Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no Galeão Os senhores passageiros aqui falam comandante A sua direita, os senhores podem instar o mais do vento E alguma coisa que eu posso tirar aqui A sua direita, os senhores podem instar o mais do vento E alguma coisa que eu posso tirar aqui Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Cristo Redentor Aperte o cinto Aperte o cinto Vamos chegar Água brilhando Olha a pista chegando E vamos nós Aperte o cinto 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 Amém.